Olá pessoal, amigos e seguidores da Brunelle Veículos Antigos Hoje eu vou mostrar para vocês essa belíssima Cadillac 1957 Carroceria Coupé, duas portas sem coluna Pessoal, que desenho maravilhoso dessas Cadillacs da década de 50 Porém a 57 para mim é uma das mais bonitas Olha o tamanho desse para-choque, desses torpedos dianteiros Pneus faixa branca, calotas originais Carros super alinhados, cromos impecáveis Esse desenho dessa carroceria é fantástico Para-brisa dianteiro ele puxa para trás e o traseiro puxa para frente Olha que coisa mais linda Aqui o Ultronic Eye É um sensor que diminui o farol e aumenta automaticamente Original de 1957 Interior no padrão original Americano, bancos elétricos Painel impecável Olha a forração de teto, pessoal Coisa mais linda do mundo Aqui os vidros elétricos Vamos ver se eu consigo abaixar Aí, vidros elétricos Os quatro vidros elétricos Todos funcionando perfeitamente Que lindo que fica essa carroceria Sem coluna Com os vidros abertos Essa traseira Exuberante, enorme Cadillac da década de 50 É o supra-sumo da indústria americana Exagero, exuberância, cromado É algo Impressionante Nunca mais se fabricou Carro dessa maneira Olha o carro de lado, pessoal Como a parte traseira aqui sobe Fica bem alto E aqui a carroceria Com os vidros abertos O teto dele Impressionante É a carroceria 57 Realmente uma das mais bonitas Então tá aí, pessoal Cadillac 1957 Disponível para venda Em nosso site BrunelliVeículosAntigos.com.br Valeu! Olá, pessoal Amigos e seguidores da BrunelliVeículosAntigos Vou aqui refazer o vídeo do nosso Fusca Itamar 1995 Branco Geada Com 42 mil quilômetros originais de fábrica Pintura 100% original de fábrica Fizemos algumas alterações Fizemos algumas alterações nele Então resolvi fazer um novo vídeo aqui Para mostrar para vocês Para deixar ele ainda mais com cara de German look Colocamos as milhas rela Escurecidas Um borrachão no para-choque Lembrando que esse carro não tem nenhum tipo de restauração Piscão Piscão Rela também Manga de eixo Zemp Acertamos a altura do carro Abri mais aqui Para mostrar para vocês Fizemos o máximo que conseguimos aqui Para deixar a suspensão dele 100% original Aqui as rodas Fux Com pneus Continental Zero quilômetro As rodas também são zero quilômetro Pessoal Lembrando que esse carro tem uma pintura De fábrica Mostrar a parte interna 100% original De fábrica Tudo Bancos Os tapetes Carro nunca instalado rádio 42 mil 158 quilômetros Volante sem nenhum desgaste Ele possui o regtop Aqui o assento traseiro Possui manual Nota fiscal Chave cópia Tudo original De fábrica Todos os vidros Originais Security Autolatina Esse carro também tem Injeção eletrônica Pessoal Original VW Tá Que ainda As ceras Originais de fábrica Carro muito novo Muito novo Não é um Itamar Que foi Restaurado E montado Ao estilo German Não É um Itamar Original Aqui a porta tá aberta Vou mostrar As etiquetas Aí ó Pintura original de fábrica Branco geada Então é isso aí pessoal Fizemos um novo videozinho aí Do nosso Itamar Para mostrar Maiores detalhes Para vocês Valeu É um Itamar É um Itamar É um Itamar